Boa noite pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o que é o Nárcio está achando. Seguinte, estou aqui para avisar vocês que todo vídeo a partir de hoje tem dois códigos de 3 dólares escondidos aí totalmente de graça para vocês. Os dois primeiros que pegar vai estar ganhando, tem dia que vai sair dois vídeos, tem dia que vai sair um vídeo, então totalmente de graça. Como que funciona, guys? O código vai estar escondido, beleza? O código é ele, você vai vir aqui, G2A PromoCode, ele vai estar escondido em uma parte do vídeo e esse é o código. Quando você colocar aqui, tem que colocar aqui em cima um código promocional, ele vai te falar que ele vai te dar 3 euros, beleza? E você vai aplicar. Esse daqui que eu peguei é um já usado para mostrar para vocês, beleza? Só que o código no vídeo não vai estar assim, ele vai estar com uma interrogação em alguma letra, beleza? Então você vai ter que achar ele no vídeo e ficar tentando ativar a interrogação letra, número, até você achar o certo, beleza? Para estar utilizando. Os dois primeiros que achar, os dois códigos aí, vai estar ganhando. Eu coloquei a interrogação para dar chance de todo mundo aí, mesmo que entre um pouquinho a entrada do vídeo, ter a chance de ganhar. Lembra de deixar um like, se inscrever no canal se puder. Se tiver um bom feedback, eu começo a colocar código de 10 dólares todo o vídeo aí para vocês a partir do dia 30, beleza? E lembrando, não tem limite aí, velho. Quanto tiver vídeo aí, esse mês vai ter esses códigos aí. Todo vídeo que sair no canal tem, beleza? Vai ter vídeo que não é de CS que vai ter código escondido. Vai ter vídeo de mira, vai ter vídeo de outros jogos que vai ter código escondido. Então fica de olho aí e bora para o vídeo. Boa sorte a todos. Fala aí, brother. Já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar. Você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com dólinho ali e sair com mil dólares, cara? Então o Insane.gg é o site perfeito para você. O site que possui pre-upgrade e futuramente novos modos aí, cara, para você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO. E no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara. 100% de bônus e depois 30%. E não é só isso. Utilizando o meu código PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí. Vai ter o formulário do Insane.gg. Nele você preenche certinho aí para você estar ganhando um brinde via Pix aí na sua conta. Brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depostou para você estar recebendo o brinde. E se você depostar 10 vezes de 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal. Bora lá. Para quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de Crash ou Upgrade, mano. Recomendo muito o Insane. Site top. Muita gente utilizando e muita gente profitando horrores. Dá para você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí. Igual esse escrito aqui, ó. Então, está esperando o quê? Venha já para o Insane.gg. Utilize o código PANDÃO aí. E já começa profitando com 100% de bônus. Mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindos a mais vídeo, guys. Estou hoje mais um dia aqui, mano. Vídeo importante para avisar vocês do seguinte. Manos, hoje eu estou aqui no CSGO.net. Estamos em 500 dólares. E, manos, como muitos sabem, essa semana lançou a operação aí, cara. Eu tinha acabado de comprar muitos brindes, cara. E, realmente, velho. A operação quebrou completamente essa entrega de brindes. Porque as skins que eu comprei a R$12 estão valendo R$6. As skins que eu comprei a R$8 estão valendo R$4. E as skins que eu comprei a R$10 estão valendo R$1. Cara, essa daqui que eu comprei a R$3, ela está R$9. Essa daqui eu comprei a R$11, ela está R$8. Tá ligado? Teve skin que eu comprei, cara. A R$4. Cara, eu comprei ela a R$8. Ela está R$4, mano. E fora muitas outras skins que eu já enviei. Tinha escrito que ia receber uma skin. Eu tive que mandar R$3 para dar o valor do brinde dele. Tá ligado? Então, cara, literalmente, acabou com os brindes dessa semana. Essa operação aí. Porque caiu muito de peso. Eu sei. Vai voltar. E eu vou fazer o seguinte, guys. Eu tenho uma remessa de brinde na conta 2. Eu não vou enviar essa semana. Eu vou esperar essa remessa para dia 1º. E vai funcionar como? Mano, todo mundo que tem formulário pendente. A partir de amanhã. 6 horas da manhã. Eu vou começar a enviar PIX. Beleza? Todo mundo. Amanhã vai cair no meu pagamento. E eu vou enviar PIX. Todo mundo que tem brinde. Pendente. Vai receber via PIX. Ou via boleto. O saldo no César Bonete. Por quê? Mano, isso para mim não compensa. Eu enviar brindes mais barato para vocês. Até porque vocês seriam prejudicados. Por uma coisa que não é culpa minha. E também não é culpa de vocês. É culpa da operação. O pessoal vendendo barato. E não compensa eu enviar o dobro de skin para vocês. Porque eu paguei o preço alto. Entendeu? Eu comprei R$2.000 de brinde lá. E esses R$2.000 que eu comprei. Estava valendo R$800 na conta secundária. E na conta primária de R$2.500 que eu comprei de brinde. Eu enviei e já deu R$1.200. Eu perdi mais da metade nas duas contas em valor de brinde. Entendeu? Isso foi um rombo grande. Então é o seguinte. Todo mundo que tem formulário pendente. Eu preciso que entre em contato comigo. Discord. Entre em contato comigo no vídeo aqui. Beleza? Entre em contato na Steam. Para a gente estar convertendo o seu brinde para PIX. Beleza? Eu vou dar um bônus um pouquinho melhor no PIX. Não vai ser 50%. Vai ser um pouquinho a mais. Porque 50% ali. 60% 70% ali. Para o pessoal. E quem não quiser PIX. Você pode escolher um dolinho. Dois dolinhos. Docessegonete. Eu vou falar quantos você tem direito. Beleza? Dessa forma vocês não saem prejudicados. Eu também saio menos prejudicado. Tá ligado? Eu não perco tanto dinheiro. Igual eu já perdi por conta dessa operação. Beleza? Então manos. É isso. Desculpa aí. Não tenho o que fazer. Não tenho o que controlar isso. Foi a operação. As skins estão ridículas. Teve a Alpe de R$200. Que é o para R$120 que eu comprei para dar de R$20, cara. Eu tive que dar duas skins. Eu tenho escrito para cobrir o brinde de R$200, entendeu? Teve facas que eu tirei por R$1.700 que está R$1.200, cara. Então mano. Mano. Foi muito prejuízo. Foi muito prejuízo. Então para vocês não ficaram com prejuízo. Eu preciso mandar um brinde via PIX. Beleza? Então todos os brindes. Até de hoje. Até dia 1º. Até dia 31 de setembro. Vão ser via PIX. Beleza? Todos os brindes. Vão ser via PIX. A partir do começo do mês que vem. Em outubro. Eu já vou comprar os brindes no preço atualizado. Beleza? Então aí. Aí. A gente vai voltar os brindes via PIX. Via skin. Beleza? Mas por enquanto. Vão ser todos os brindes via PIX ou via Bonito. Porque não está dando para manter esses brindes via skin que eu comprei. Eu não posso enviar essas skins agora. Senão o prejuízo vai ser muito grande para mim e para vocês. Já teve muita pessoa reclamando. Ah. No formulário está falando que a skin é R$8. E eu recebi uma skin de R$4. Ah. No formulário está falando que a skin é R$12. E eu recebi uma skin de R$7. E eu não tenho culpa disso. Entendeu? Vocês também não tem. É culpa do pessoal que está anunciando um item muito barato por conta da operação. Então. É isso, mano. Peço. Peço. Atenção de vocês aí. Também. A compaixão. Né, mano. Para estar recebendo os PIX aí. Velho. E é aquilo. Vamos enviar aí. Velho. Eu vou. Já abrir duas contas no PIXPay para poder enviar. Para não bloquear. E é isso. Manda para mim seus PIX aí lá no Discord. Manda seu e-mail. Se você usou. Fez o formulário. E seu PIX para mim está enviando amanhã para você. Beleza? Amanhã começam as entregas. Não acho que eu vou conseguir entregar todos os PIX amanhã. Sem dúvida. Mas até segunda-feira, terça-feira ali. Todos já receberam os PIX. Beleza? E novos formulários. Pode fazer normal ali. Escolhendo a skin. Que eu vou no lugar. Eu vou te enviar o PIX. Beleza? Caso a skin que você escolheu. Seja uma das skins que não caiu de preço. Realmente. Tem umas exceções que não caiu de preço. Ou caiu um, dois reais. É isso. Minha skin. Mas por enquanto. Eu vou deixar PIX. Para ninguém ser prejudicado. Beleza? E, mano. Estamos com 500 dólares aqui. Vamos gastar 500 dólares. Bora lá. Vamos ver esse caixinho aqui. Vamos ver aqui. Flip rush coach. Shadow page. 315. Prejuízo. Bem prejuízo. Perdemos bastante dinheiro. Vamos abrir 4 aqui agora. Vamos ver aqui. O que vem agora? USP Monster. Glock 4 Elemental. USP Orion. 40 dólares. Nada legal, mano. 13.96. Mano. Duas caixinhas. Deu ruim. Beleza. Vamos fazer um contratão aqui com tudo isso aqui. 46 dólares no contrato. E veio para a gente. 106. Uma faquinha. Estamos em quantos? 422. Se for contar com os 40% do código amigo. É. Profit. E podemos parar por aqui. Manos. Agora eu vou lá para dentro do CS. Manos. Abrir com vocês aí. Beleza. Algumas estrelas no CS. Ficou lá. Mano. Será que vai dar bom? Não sei. E a gente tem sorte nessas estrelas. É isso. Valeu. Falei pessoal. Beleza. Bem-vindos. Mais um dia. Estou hoje. Mais um dia aqui. Mano. Estou aqui. Nem sei que hora que é, guys. Que hora que é agora é 1h23 da manhã. Meia-noite 23 pra mim. Estou com o M9 aqui. Pessoal do Discord. Dá um oi aí. Estou com o Mike aqui também. E mano. É o seguinte. Hoje a gente comprou aí 100 estrelinhas brincando aqui na nova operação. E vamos abrir aqui umas caixinhas. Porque na última operação quem sabe a gente ganha uma AWP fade. E quem sabe a gente ganha alguma coisa aqui agora. M9. Eu quero essa K-Gold. Mas eu quero essa AWP também. Eu abro 100 da K-Gold ou 50 de cada? Falamos 100 de cada então. Bora começar com isso aqui então. Será que dá para bugar para ver depois? Dá. Dá para bugar para ver depois. Vamos então. Vamos comprar tudo aqui pessoal. E vamos ver. Esse vídeo vai ser quase um short. Vamos ver se deu bom mano. Mano. Qualquer arminha. Bobeando aqui ó. Você do P6. A Glock aí já deve estar pagando nesse momento que a gente está gastando aqui. Não sei. Acho que tem que esperar uma semana para trocar esses itens. Não sei se está assim ainda. Ou se é só a caixa. Beleza. Vamos agora para a K-47. Mano. A AWP é bonita. Mas eu queria mesmo a K-47. A K-47 deve valer menos que a AWP por ser uma K-47. Mas quem sabe né. Dá. Mas a AWP também. A AWP é God. Essa AK é bonita demais. Essa USP já me deixava feliz cara. Como é que 10 Case Reign de Blue Jam. Vamos pegar uma Case Reign de Blue Jam já. Bora lá pessoal. Vamos ver se a gente se enterrou. Se vier alguma coisa decente aí. 25 novos itens. Começamos com um R8 fodido. Um R8 fodido. Outro R8 fodido. Um R8 fodido. Um R8 fodido. Um R8 fodido. Um R8 fodido. Eita manos. Eita manos. Olha o tanto de brinde. Aqui nem para brinde vai mano. Esse R8 fodido não tava. Eita manos. Eita manos. Eita. Opa. Eita. Que que ela é? Nova de fábrica. Não é nova de fábrica. Mas. Deve estar valendo uma graninha já. Beleza. R$100 ali. Deve ser em R$100. Caraca. Viado. Nada. Esperança é a última que morra. Nada. 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 Não é que ele fala mal. Nada mano. Mano. Ganhou essa Glock. Vamos ver como se tá testado em campo. Não tá R$200. Nem ferrando. Ah um bizantinho tá. Que final véi. Eita. Meu inventário tá fora. Não tô no meu inventário. Deixa eu ver aqui. Tá R$122. Mano. E vai cair mais. É. Entender. Entender. Nossa. Já caiu. Nossa. 91 encomenda. O cara também zoa né. Eu não tenho história de venda. Vou vender logo mano. Vai cair véi. Era R$80. Eu não acabei de mais um alunço. Pô. Mas não é que ele fala mal cara. Mano. Que cinzinha feia. Nossa mano. Só veio o cocô véi. Bora lá pessoal. Mano. É muito zoado. Que cinzinha. Mas dá pra comprar mais trinta estrela mano. E vamos atrás da K né. M9. Se bem. Bora. Se bem que é o seguinte. Na da K. Tem pouca skin boa né mano. Na da Alp. Que tem muito skin véi. Vai na Alp ou vai na K. A K né. Bora. Vou abrir no bug véi. Vou abrir no bug. Não. Vamos abrir manual mano. Foi assim que deu o forte na Alp. Deu ruim. Vamos ver o que veio naquela outra ali. Já deu. Deu ruim. Deu ruim. É mano. Eu acho que hoje é R.P. Véi. Marinho. Chega a dar uma dor no coração. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. É agora, demorou, é agora. Nada. Duas últimas. Não tem sorte isso aqui não, a Valve me odeia. Uhum. Caralho. Valve errei te ver. Se ela te odeia, imagina que ela perca de mim, então. Mano, só faz o seguinte. Deixa eu comprar essa caixa aqui. E deixa eu vender alguma skin aqui pra gente... Bora lá, pessoal. Vamos abrir aqui duas caixinhas, já que deu unha ali. Vamos ver o que tem nessas caixinhas aqui pra nós, véi. Mano, só cocô aqui, mano. Nada vale. Vamos ver essa caixinha aqui primeiro. R$13,29. Caixinha tá até mais cara, olha. Olha aquela deserta ali coloridinha. Tá bom, mano, mano. Né, véi? Chega um dia também, ó. Desença deserta aqui, ó. Deve valer uma grana, fi. Bora lá. Véi, acabou que eu quiser achar, tem que comprar de novo? Bora lá. Uma faquinha, faquinha, faquinha. Vem nada. Uns pizinha. É. Não, deve tá valendo R$1,00 essa aqui. E bora mais uma aqui. Pizinha é o quê? É a lua. Tem pra vir uma M4zinha aqui, Lírio, Aranha, tá ligado? Não tenho sorte. Já passa uma rosa, mano. Jogo Troll, véi. Olha lá. Você aí, gosta de abrir caixas? Então venha já para o CSGO.net. O melhor site de abrir caixas do mundo. CSGO.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito como PIX, boleto, cartão de crédito e muitos outros como Paypal. E tem mais. Você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo. Se você depostar ali 100 dólares, você ganha 140. Se você depostar 1000 dólares, você ganha 1400. E não é só isso. Ainda você tem aí garantido um brinde via skin ou via PIX. Você escolhe. Nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depostar, você pode fazer um formulário para estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depostar no CSGO.net o melhor site de Open Case do mundo, utiliza o código AMIGO aí que você já começa por ofitando em dobro.